Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja onde estiver, a clasinha chegou. Gente, mas tem uma coisinha fofa para mostrar para vocês. Eu já tinha ouvido falar nela no colar de lentilhas, mas eu nunca vi nesse tom. Eu sempre vi a verdinha, mas olha ela estressada, que show, os caulezinhos ficam vermelhinhos, a volta da folhinha fica vermelhinha embaixo dela, fica vermelhinha, ai gente, olha que fofura. E adivinha quem é que vai plantar junto comigo essa? Vocês! Venham comigo, opa. Caiu um vaso no meu pé, ali vai ser tóxico, que sorte, né? Vamos plantar, vamos baixar. Vou plantar nesse vasinho. Desculpa, gente, eu estou realmente com uma tosse danada de ruim. Vamos plantar a menina aqui, vamos tirar ela do vasinho, vamos ver como é que ela está. Ui, está tão molhadinho. Acho até incruzível que eu vou fazer aquele esquininho. raro de colocar um pouco do substrato aqui, tá aqui assim, né? Depois, completar, porque não tinha que ficar feliz. Isso, acho que eu tirei muito, não, gente? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não? Não, né? Não, não foi muito, não. Não foi muito, não. Está a altura certa. Olha, que bonitinha, gente, colar de lentilhas. Estava na minha lista de desejo desde 2020, eu acho, antes da pandemia começar. Aí, eu não achava, né? E olha que eu não comprei como colar de lentilhas. Eu vi lá no site que a pessoa estava vendendo. Eu falei, gente, é a própria. Essa ninguém precisava identificar para mim, porque eu tinha foto dela lá na minha lista de desejos. Vocês também têm lista de desejos? É coisa de gente pequena, né? De jovem, né? Eu sou velhota, mas eu tenho a minha lista de desejos, de ciclo lento. Todo ano eu faço uma lista nova, né? Inclusive, eu preciso atualizar a minha, que começou o ano e ainda está a lista antiga. Já tem várias daquelas que estão lá. Então, não pode, né? Tem que colocar as que eu não tenho ainda. Eu tenho desejos novos todo ano, mas, gente, isso não tem fim. Quem cultiva suculenta sabe. Sem contar que também os produtores inventam cada moda, mistura cada lindeza com a outra, que a gente fica tudo doido. Olha! Vocês já viram um replante mais rápido que esse? Oxe, se eu já não tivesse passado os três minutos, eu ia até ficar como short. Ai, eu amei. Está muito fofo esse, gente. Gostei muito. Agora, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre ela, porque, assim, eu acho que a Grazi tem. Eu vou ver quando ela fez o replante dela, quais foram as indicações. Porque eu não sei se ela gosta de mais ou menos água. Ela tem, assim, a folhinha dela é um pouquinho gorda, mas não é muito gorda. Ela tem um armazenamento de água aqui na folhinha, mas não é pouco. É quase igual da tartaruguinha, daquela que é... Ah, esqueci, gente, o nome dela. Claro, né? Se eu não falasse que eu esqueci, vocês não iam nunca saber, né? Que eu tinha esquecido. Essa, acho que eu vou plantar lá fora. Já tem um vaso lá que está precisando de uma plantinha desse porte, desse estilo. Então, essa eu vou deixar para plantar lá fora. Então, já que a gente tem um tempinho sobrando, eu quero conversar com vocês uma coisa importante. É o câncer e as suculentas. Né, meu povo? O que que tem a ver? Quando a gente recebe o diagnóstico de câncer, a gente tem um baque na vida, sabe? Por mais que você tenta disfarçar, por mais que você tenta acalmar os familiares, os amigos, por mais que você tente se acalmar, é muito difícil lidar com isso. Tem gente que vai trabalhar, fazendo quimio, eu elogio, eu louvo, pessoas assim, são mesmo fantásticas. Porque eu fiquei mesmo assim, mal, sabe? Eu fiquei, eu fiquei mal. Então, eu vou contar um tiquinho assim, para vocês, tá? Eu descobri o que eu tinha canto, por acaso, estava deitada, tinha televisão. Deu assim uma apontadinha na mama e eu levei a mão lá onde deu, sabe? Porque doía. Aí deu uma dorzinha. Aí eu fui, sim, senti uma coisa pontuda. Aí eu falei, que estranho, né? Quanto mais eu apalpava, mais eu sentia que aquilo ia para o fundo. Aí já, no dia seguinte, liguei para minha médica de família. Ela já me encaminhou para fazer os exames. Depois já me encaminhou para o hospital. Enfim, chegou o dia que o médico falou para mim que eu tinha um carcinoma invasivo. 4C, o B-Hardster. Então, ele estava muito mal, né? Ele estava grande. E eu lidei bem com isso porque o meu marido lidou mal, entendo? Então, eu tinha que consolar ele primeiro, né? Depois me consolar. Muitas vezes eu chorei sozinha, escondidinho, porque para as outras pessoas eu tinha que passar uma força. E eu não sei porquê, né? Que a gente tenha essa ideia. Mas, olha, eu fui muito bem cuidada. Muito mesmo. Meus irmãos da igreja, do salão. Meus irmãos do salão. Minhas irmãs. As minhas amigas. Tanta gente, tanta gente cuidou de mim. Então, pronto, eu consegui viver, né? Consegui sobreviver a esse primeiro baque. As suculentas foi um hobby que eu peguei depois, sabe? Durante o tratamento com o letrozol, foi aparecendo uma série de problemas nas articulações. Eu tenho agora a osteoporose. Não, não é esse nome, não. É artrose em todas as juntas do corpo. O meu corpo de 56 anos é como se fosse o corpo de uma senhora de 80. Eu não tenho muita força pra lutar contra isso, sabe? Então, eu tomo remédio pra dor. Porque dói muito, gente. Você nem pula como dói. Então, cuidar das plantinhas me permitiu tirar o foco dessas dores e de tudo o mal que me causou, né? O câncer. E as plantinhas foram uma alegria na minha vida, gente. Olha, eu vou falar. Quem não tem uma suculenta, adote uma. É um bichinho de estimação tão fofo, tão lindo. Efeito a sua casa, enfeita o seu jardim. Te traz alegria, traz preocupação às vezes. Você joga um veneninho, a preocupação acaba. Olha, é uma felicidade. Flor, a flor. Eu tenho ali umas amarilhas que floriram. Ela me traz uma alegria tão grande. É muito bom. Então, eu acho que é, sim, um tratamento alternativo pra quem tem câncer, teve câncer. Cuidar de suculentas. E por que não? Né? Se elas fazem tão bem, pra mim fez. Pra mim fez. Mas, eu quero deixar aqui bem claro que eu já gostava de planta. Desde que eu me conheci por gente, eu sempre tive planta dentro de casa. Tive jardim. Sempre cuidei de plantas. Cactos, principalmente. Eu sempre tive uma queda enorme pros cactos. Agora, eu tô indo mais pro lado das suculentas. Porque eu não... Ai, já picou demais a minha mão, né? Agora, eu fico só com os cactos que eu tenho. É raro eu comprar um. Mas, pronto. Eu gosto deles. Eu gosto das plantas. Eu acho que elas têm me ajudado a lidar com tudo, sabe? Agora, se... Se... Alguém não concorda com isso, também tem direito, não é? Porque tem câncer que a pessoa nem consegue sobreviver. Né? Que dirá, tem um hobby. Então, eu tenho muita sorte. Eu tenho um Deus maravilhoso. Que cuida de mim. Mas, eu confesso pra vocês que as plantas também me ajudam. É isso. Eu queria deixar pra vocês essa ideia hoje também, né? Pra que vocês olhem as plantas, as suculentas, o jardim de vocês, como uma maneira de fazer terapia. Você e esse Deus. Porque ele que foi, que criou tudo esse monte de espécies diferentes, maravilhosas, né? Então, a gente tem que agradecer a ele sempre tudo. E eu agradeço muito, porque eu passei por cada perrengue. Foi em 2016 isso. E só foi assim, meio que terminar os perrengues em 2018. Mas, eu continuei tomando o remédio pra bloquear o hormônio. Ou, eu não entendi muito essa parte. Porque minha médica e minha oncologista não era uma pessoa assim que explicasse muitas coisas, sabe? Mas, eu só parei de tomar o letrozol depois de cinco anos tomando. E, durante esse tempo, não tinha nada que pudesse substituir ele. Que fizesse menos dano aos meus ossos. Então, os danos estão aí. É uma doença crônica. A tendência dela é só piorar. Então, a gente segue a vida, gente. A soviando. Porque, senão, o trem passa em cima. Então, um beijo grande pra vocês. Esse foi o repartir hoje. Colar de orvilhas. Lindo, maravilhoso. E, eu vou atualizando vocês sobre ele, tá bom? Beijinho a todos. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá bom? Se examinem, por favor, né? Não lembra de examinar só de novembro em novembro, não? Ah, outubro, né? Que eles falam que é o mês do câncer. De outubro em outubro. Porque, em um ano, a coisa pode ficar muito feia. Então, olha sempre. Não custa, né? Um beijo, gente. Pra vocês. Tchau.